Você não pode continuar assim, Senema. Assim como? Sem se alimentar. Você vai acabar fraca, doente, vai ser transferida daqui pra Campo Lindo. Faz alguma diferença? Faz. Pra mim faz muita diferença. Chico, você acredita na minha inocência? Senena, olha, eu não tenho direito... Acredita ou não? Senena, eu não posso. Não pode por quê, Chico? Porque você não pode tomar partido? Porque você não pode acreditar que eu sou inocente? E nela? E nas mentiras da tua mulher? Vamos poupar, por favor. Só tem sido muito duro pra nós vivermos essa situação toda. Imagina eu ter que trazer você de Campo Lindo pra cá, ogemada. Enfiar você dentro dessa cela. O que você acha? Como eu me sinto depois de tudo que estava acontecendo com a gente? O que estava acontecendo entre nós, Chico? Você estava casado com a Amanda? Você vai continuar sempre casado com a Amanda? Selena, olha pra mim. Por favor. Não posso. Não enquanto eu estiver aqui. Enquanto seus deveres de delegado forem superiores ao sentimento que... Que um dia você disse que tinha por mim. Eu não posso não, Chico. Eu quero. Tá certo, olha. Eu sou o delegado daqui. E como delegado eu vou avisar a você... Que se você não passar a se alimentar... Porque senão você vai ficar fraca e doente. Se isso acontecer, eu mesmo vou pedir a sua transferência pra Campo Lindo. Entendido? Pronto. Pronto. Agora você vai fazer um esforço e se alimentar um pouco. Já não quis o café da manhã. Não pode ser assim, minha filha. Come alguma coisa pra ficar de pé. Anda. Ficar de pé? Maneira de falar. Eu quis dizer tocar a vida. E você tem muito tempo pela frente, Amanda. É exatamente isso que me apavora. Tempo pra fazer o que da minha vida, mãe? A Selena tá muito melhor que eu. Ela tá presa, mas o Chico tá lá perto dela. Eu fico pensando toda hora. Será que eles tão lá rindo, conversando, se tocando, se beijando? Filha. Selena está presa, acusada de um crime. Eu não acredito que ela tenha cabeça pra namorar, seja quem for. Até o Chico. Mãe. É dela que ele gosta. É ela que ele quer. Isso, isso, só isso, só isso. Já basta, mãe. O Chico, quando vem aqui, é só pra me interrogar sobre o crime que ela cometeu. Que ela é acusada. Eu acho que ele fica me olhando e lembrando dela. Lembrando que maneira que ele pode fazer, o que ele pode fazer pra salvá-la, pra tirá-la dali. Eu acho que ele queria que eu trocasse de lugar com essa mulher. Que eu ficasse lá, presa naquela cadeia. Que fosse eu acusada. Que fosse eu... Droga. Ô, dona Camila, eu ia mesmo fazer uma visita de solidariedade. Salva minha filha de novo, seu Bíblia. Salva a vida da minha filha, pelo amor de Deus, seu Bíblia. E só o senhor que pode fazer uma coisa pra mim. Tá bom, tá bom. Por favor, levanta. Vamos conversar, que eu não tô entendendo direito. Eu não tô aguentando mais ver minha filha presa naquela cela. Se ela não sair de lá, ela vai morrer. E se ela morrer, eu vou junto, que não aguento viver sem minha filha. Pelo amor de Deus, seu Bíblia. Pela caridade, salva a vida da minha filha de novo. Tá bom, dona Camila, eu já entendi. Agora a senhora, por favor, para de chorar, enxuga as lágrimas. Senta, por favor. Não adianta ficar desesperada. A Selena agora precisa da nossa força, do nosso apoio, principalmente da senhora. Ela precisa sair de lá, seu Bíblia. Minha filha é bicho do mato, não é passarinho de gaiola, não, senhor. Tá bom, tá bom. Então antes da gente conversar, a senhora não aceita um chá, um calmante, um chazinho de camomila, por exemplo? Tô afogada de tanto chá que me oferece. Não adianta. Só vou me acalmar quando ver minha filha fora de lá. Tá bom, dona Camila. Um café, então, famoso café que a senhora tá me devendo, a gente podia tomar juntos, um cafezinho. Aquele café foi de... Ah, que... não, café, a senhora esquece, meu café é péssimo. Sempre furo com a dor, o pó mistura, parece água suja de terra, melhor... Não, 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 deixa, seu Bíblia, não quero nada, não. Não.